Mas tá brava a coisa. Não, o negócio não tá fácil, não. Olha o gadinha, olha o gadinha. E olha como é que é. É, o Bahamalho, toca um joguinho de baralhos? Escuta, palhaço, você não se enxerga não, é? Ia. Tá precisando de um espelho, hein? Ia, bó. Tá brava. Só não deu uma frita porque eu saía fora, certo? Rapaz, se eu tenho três pernas, eu bagunço ela, bicho. Que que é? Cê já não senta aí, ele... Olha aqui, ó. Olha o outro aí, olha o outro. Ô, tesourinho, vamos pro cantinho? Ai, que cara ridículo. Vai pastar, vai. Cruzes. Não, hein? Puxa, tá bravinho, tá bravinho, tá bravinho, tá bravinho, tá bravinho. Ah, olha, olha. Passa assim. A, a grupa então... Opa, agora é comigo, espera aí. Roda de cheiro, não te interessa um mineiro? Ah, vai procurar tua turma, cara. Vê se tu enxerga, hein? Bem feito pra vocês. Bem feito pra vocês. Eu já falei pra não mexer com essas meninas daqui, rapaz. Elas não dão bola pra gente, vocês ficam perdendo tempo. Mas isso, isso não pode ser assim, não, rapaz. Elas não sabem o que estão perdendo, rapaz. É mesmo. O embalo de forever que os caras têm aqui, elas não sabem que elas podem fazer um negócio desse com a gente. É verdade. Um cara elegante como eu, assim, quase, quase que sem peixes. Aí, ó, cara assim. Que que é? Mas eu vou perder um morelin bronzeado, assim. Você vê eu mesmo, olha a minha estampa, assim, ó. Eu não sei o que é que elas estão pensando, não, não sei. Você vê o que que é? Será que a mulher hoje quer um cara que tenha popularidade, sabe? Popularidade? Popularidade. Popularidade. Na televisão, no cinema. É, artista, né? Artista, também, sabe? Então, outro dia, só porque passou o zico aqui, que bateu uma bolinha no frango mesmo, voou todo mundo em riba. Ah, rapaz. Você quer ver a prova disso aí? Os caras que nem é daqui, vem aqui e volta logo. O tal de... Esse alemão aí, Júlio Ingreja. É, Júlio Ingreja. Júlio Ingreja chegou aí, rapaz. É, Júlio Chiclete. Por quê? Júlio Chiclete, é? Júlio Chiclete. Bom, sei lá, chegou aí, qualquer coisa... Elas caíram matando em cima do homem aí que elas foram morreram safocadas. Você quer ver aqui? O Pelé, por exemplo, eu nunca vi o Pelé com o pé de chinelo. É sempre o salto do esquins pra cima. É, isso mesmo. Outra coisa que eu tive prestando atenção, não é só isso não. A mulher se liga muito no cara que tem outra. Por exemplo, o cara tá acompanhado. Aí a outra vê que ela tá acompanhado. Aí fica dando em cima. Mulher não pode ver a outra bem, porque ela quer derrubar a outra. É, rapaz, é assim, é assim. Por que então a gente não pode fazer a mesma coisa? Mas quem é mesmo? Contratar uma moça, combinar com a moça pra ela dar em cima de nós e a outra vez. Mas quem que vai topar fazer o negócio? Tem que ter uma pra fazer a base? É, fazer o H. Eu posso trazer a Raimunda aqui. Que Raimunda é essa? A Raimunda é uma prima minha, rapaz. Ela não é bonita, mas tem um coração que não cabe dentro da saia. É, o crianção. É, rapaz. Mas vem cá, ela vem, ela vai topar. Mas 10 filas cada um. Tem que pagar 10 filas. Olha, eu pago 10 filas, porque vale a pena. 10 mil cruzeiros. Mas ela vai ter que me abraçar, pra fazer um H mesmo. Até pra outra vir aqui, tá legal? Então eu vou chamar ela, tá? Tá legal. Vamos passar de tempo. É de Grobo. Funk. O que que é isso? O que é isso? A Raimunda, rapaz. É a Raimunda, o cateta. É você, Didi? Não, Pedro, é a Procachilga. Você queria o quê? Rapaz, mas tá escrito. Dá uma voltinha, dá uma voltinha pra gente ver. Tá bom, tá bom. Já chega, já chega. Desfaço. Mas nós não campeonamos. Desfaço que as gatas tão do outro lado da rua olhando, olha lá. Agora tu vim aqui e me agarra, me agarra. Como me agarra? Me assim pra ela não ver tua cara, me agarra. E as 10 filas? Agarra logo que elas já tão olhando invocados, olha lá. Mas fica pertinho de mim. A Elba chega tá vermelha, ela é... Arramar ele lá. As 10 aqui, quando ela estiver olhando, me agarra bem. Agora, agora que ela vem vindo, me agarra. Mas, tesouro, por que você demorou a checa? Calma, calma, minha filha. Por que você demorou a checa? Por que você demorou a checa? Por que você demorou a checa? Ele tá comigo, hein? Ele tá comigo, hein? Vem cá, sabe o que que eu... Eu custei pra arrumar esse gadinho aqui, sabe? Eu gosto demais. Mas agora você tá com... Com você? Eu não sei... Ele tá comigo. Tira o cabelo do meio. Tira o cabelo do meio. O que que eu faço, hein? Você se incomoda aqui? Não, não vai. Eu esperei por você. Eu não sei. Desinfeta. Desinfeta. Tchau. Santo homem. Tá na hora de eu tirar a fome. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu vou. Eu vou com ela. Tá, me larga. Não faça isso. Oh, santo homem. Misericórdia. Bicho. Bicho. Que colou, colou. Me dá um beijo na boca. Vem cá, bicho. Vem cá. Que é isso? E as dez pilas? Quer ver se sobra alguém pra mim naquele lá de lá, bicho? Que aquilo? Ele já levou tudo que tinha direito? Vinha lá, vinha lá. E as dez pilas? Dá um beijo, será? Dá um beijo. Eu quero um beijo. Sabor Bajá. Morena urumbana do coro de jabá. Eu quero, eu quero forevar. Morena. Ele não, bicho. Ele dançando? Eu já vi ele num circo. Ô, rapaz, acaba pro inferno, rapaz. Olha, eu não gosto das brincadeiras contigo. Dá dez pilas aí. Vai levar dezinho? Um coelho. Um coelho. E ela tá olhando lá. Coelho que é dez, aqui é só cem. Ô, bicho. Venhela, venhela, venhela. Depressa, pega esposa de dinheiro que vem. Aí, venhela, venhela, venhela. Agora senta aí que eu te abraço. É isso. Senta aí. Mas por que que você não apareceu? Deu, deu. Deu, não posso, deu. Eu sou de graça, tá licenciado. Deu, eu sou de... Moreninho, vem cá comigo. Minha filha, o petróleo tá muito caro pra tu atacar o crioulo assim. Pois é, vem cá, meu amor. Pera aí. Eu não... Solta ele, sua pururuca. Que coisa horrorosa. Ele tá comigo, o quê? Pera aí, gente. Não, ele tava comigo, vem cá. Não façam de mim um homem abjetes. Ô, Moreninho lindo, vambora. Moreninho não. Só vou se me chamar de churrasquinho vem passados. Churrasquinho vem passados. Vem cá, meu atendei. Vou derrapatura agora. Solta ele, que coisa. Vem cá, rapazinha. Vem lá, rapazinha. O que que é? Cá, cromado. Oh, crioulo difícil. Menino, mas não é que deu certo? Ah, não. Vem cá, me agarra. Me agarra agora. Agora é isso. Não, me agarra. Vamos procurar tanto. Me agarra no pouquinho. Não, me agarra, Didi. Não, me agarra, Didi. Não, me agarra o quê? Mas não vai me agarrar também. Você agarrou os dois, você que não pode me agarrar. Cadê dez pilha? Dez mil cruzeiro. Tem que dar os dez mil? Claro. Não, não, não pode ser a prestação, não? Não, não. Ih, machucado. Olha onde mineiro guarda dinheiro. No chulé. Pronto, tem dez. Olha aí, pronto. Dez. E agora minha garra, minha garra que vinha lá. Minha garra. Oh, vacina. Não, eu não quero nada com você, não. Não, licença. Peraí, sai comigo, hein? Me solta. Não, peraí, peraí, calma. Eu não quero... Ih, mas quem é essa mulher, hein? Mulher não, eu sou muito macho. Ih, que coisa amorosa. Não, mas é que isso. Minha gracinha, minha gracinha. O que que eu passo agora? Você é um gatinho, não? Você tem que tomar pra cá, a gente tá comigo, gatinho. Não, vai lá, santo homem. Não, deixa ele. Solta aí, mas que coisa você é chata, hein? Não, cara, licença. Tá, tchau. Ah, velada, velada. Santo homem. Armei e me dei bem. Armei e me dei bem. Trinta pila. Trinta pila saiu aqui. Deixa eu ver pra onde ela foi. Trinta pila, uma laranja. Trinta pila, mais duas laranjas. Trinta pila. Dez. Dez. Mineiro só deu sete. Trinta. Oba! Bonita e com dinheiro? Essa é minha. Ninguém taxa. Que isso, rapaz? Que isso, Pedro? Que isso? Ô, criou não faz! Tchau! Tchau! Tchau!